Fala galerinha, eu sou o Iris Viana e essa é mais uma história da nossa websérie A Chata da Minha Irmã. E se você caiu de paraquedas, ó, se inscreve aí, ative o sininho pra não perder as nossas próximas produções. Beleza? Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Filhas, mamãe tá indo ali, se comportem, hein? Tem alguém aí querendo tomar sorvete? Eu? Eu quero! Nem de sorvete eu gosto. Mas eu tenho certeza que você gosta de açaí. Agora sim você falou minha língua. E aí, vamos? O Uber já tá esperando a gente. É o Black? Claro, Jennifer. Então vamos. Pode entrar, Claudio? Claro que pode, Zadora. Uau, isso sim é um Uber Black. E a mamãe? É verdade. Não seria melhor se ela fosse com a gente, Claudio? É verdade. Não seria melhor se ela fosse com a gente. Ou isso é um Uber Black. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Prontinho, bem, cheguei. Falei que seria rápido? Amor? Cláudio? Filhas? Filhas? Jennifer? Isadora? A polícia está à procura de um sequestrador de crianças, identificado como Cláudio Barbosa. O mesmo vem aplicando este crime em mais de cinco estados brasileiros. Polícia? Minhas filhas! Vixe, Jennifer! A gente foi sequestrada. E agora? Bom dia, meninas. E aí? Domiram bem? Que bom dia o quê? Eu queria ela tomar sorvete. Socorro! Socorro! Pela boca, menina! Ninguém vai te escutar. O que vocês vão fazer com a gente? Ah, eu não vou fazer nada. Quer dizer, vai depender da mão de vocês. Foi o tempo de eu sair pra ir no mercado. Eu cheguei e elas não estavam mais aqui. Dona Marlene, procure se acalmar. Todas as guarnições da polícia já estão a par da situação. Estão na missão em busca de encontrar suas filhas. Logo mais nós vamos ter notícias boas. Amém, amém, seu polícia. Por favor, qualquer coisa me liga. Com certeza. Gente, eu saí do perigo, eu tô assistindo. Ô, mãe! Mãe, mãe! Ah, não, gente, me dá só um pouquinho. Não, não vou te dar. Se tu não me dá, eu vou contar pra mãe. Tô nem aí, pode contar. Ô, mãe! Ô, mãe! Mãe, mãe. Mãe, mãe. Amém. Amém. Deus, eu sei que o Senhor ouve todas as mães. Ajuda minhas filhas. Não deixa que nada de ruim aconteça com elas. Senhor, eu te peço. O Senhor é Pai. Com o amor de uma mãe. Ouça a minha oração. Alô, polícia? Alguma notícia das minhas filhas? Oi, amor. Claudio? Cadê minhas filhas? Não se preocupe, baby. Elas estão bem. O que você quer para trazer minhas filhas de volta para mim? Boa pergunta. É o seguinte. Eu quero 100 mil reais. 100 mil reais? Eu vou, mas esse dinheiro como? Se vira. Você tem quatro horas para isso. Caso contrário, eu jogo suas filhas do penhasco. Né, meninas? Vixe, Jennifer. A gente vai morrer. Meu Deus. Eu ainda nem realizei meu sonho de ser famosa. Eu sou o Cordeirinho. Jesus é meu pastor. Jesus é o Senhor bendito. No Cristo me salvou. É mentira da barata. Ela tem uma perna só. Não ora direito, menina. Ó, Jennifer. Tu não tá vendo que eu tô nervosa? Minha mente tá bugada. Calem a boca. Estamos chegando, jefinho. Ótimo. No, não estouura ai. Desculpa. Que é isso? Não mando para Deus. Use celular de ela. Coinha? Só me deixa eu comer. Tenho cuidado. Oxidido. Ele um casal. Ai, meu Deus, por favor, solta a gente! Isso é rúbida! Já falei para descalar a boca. Já posso empurrar, chefinho? Calma, ainda faltam duas horas. E aí, quer assistir o mais rápido possível a continuação dessa história? Então vamos atingir a meta aí de 100 mil likes nesse vídeo. Olha, eu nunca pedi uma meta dessa para vocês, viu? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir. São os melhores seguidores que um youtuber poderia ter, né? Bom, é isso aí. Fiquem todos com Deus e até mais! E aí, eu tenho certeza que vocês vão conseguir.